A gente tem aí, na verdade, no próximo domingo já, o primeiro turno das eleições francesas. E quais são as expectativas, Antônio? O que você está esperando disso? Porque parece que o Macron planejou uma coisa, mas as pesquisas estão indicando que o plano dele não está perto de ser bem sucedido, não. Dizia o Tancredo, Tancredo Neves, que o político tem que ser esperto, mas não pode ser esperto demais. Porque senão a esperteza vira bicho e come ele. É o que aconteceu com o Macron. A gente vai mostrar daqui a pouco os gráficos que o Lucas Scatolini está preparando. Primeiro, é preciso reconhecer um problema. O resultado mais provável hoje é que a extrema direita, a frente nacional, seja o partido líder. Partido com mais cadeiras na Assembleia Nacional Francesa. Sem formar maioria, provavelmente, mas de qualquer forma o partido com maior número de cadeiras. Mas, como outras palavras comentou e analisou há duas semanas, essas eleições são resultado do fracasso do Emmanuel Macron, primeiro-ministro, nas eleições para o Parlamento Europeu e de uma jogadinha dele que não deu certo. Nas eleições para o Parlamento Europeu, o Macron ficou em terceiro lugar. Teve menos, acho que menos que a metade do que ele havia tido só dois anos antes, nas eleições para o Parlamento Francês. Quem ganhou foi a extrema direita, a reunião nacional da Marine Le Pen, tem outro candidato, um testa de ferro lá, praticamente. E, somados, os partidos de esquerda juntos ficaram em segundo lugar. O Macron acreditou que os partidos de esquerda iam disputar isolados, divididos. A primeira grande surpresa dessa eleição é que, muito instantaneamente, quase, o Macron anunciou a convocação de eleições que ele não precisava. Esse é o detalhe da malandragem. Ele tentou criar eleições, ele criou eleições, ele convocou nas eleições, em que ele queria criar um novo cenário político, em que o arco das escolhas na França ficasse dividido entre a extrema direita e ele, porque a esquerda sairia dividida, esquerdo, centro, esquerda, desde um ano e pouco da guerra da Ucrânia, e depois o massacre de Israel em Gaza, a esquerda estava toda fragmentada. Então, o cálculo do Macron foi, vai haver a ultradireita que vai ganhar, porque as eleições para o parlamento francês mostraram isso, mas eu vou ser a única alternativa. Só que o caldo entornou, porque poucas horas depois dele convocar as eleições, os partidos de esquerda e centro-esquerda se uniram. E nas pesquisas de intenção em voto, estão claramente em segundo lugar. Então, o Lucas vai colocar aqui, aquela que é da TV francesa, Lucas, que mostra a pesquisa de ontem, da perspectiva de número de cadeiras. Então, em primeiro lugar está a Reunião Nacional, da extrema-direita, e em segundo lugar está a Nova Frente Popular, que reúne França em Submissa, que é o partido do Jean-Luc Mélenchon, e de outras figuras, Jean-Luc Mélenchon está até perdendo um pouco de espaço lá dentro, Partido Socialista, Partido Comunista, e os verdes, os ecologistas. Eles chegaram a uma unidade no primeiro turno. Sabe que na França, a eleição parlamentar é totalmente distrital, ao contrário do que na Alemanha, por exemplo, é 100% distrital. Então, eles chegaram, foi difícil, porque tem interesses que, muitas vezes, você tem que acomodar ou desacomodar. São 577 distritos na França toda. Em cada um deles, essa Nova Frente Popular vai apresentar um único candidato. Então, teve candidato que, às vezes, era viável, mas não vai poder concorrer. Esse aqui, obrigado, Lucas, a televisão francesa fez uma pesquisa, a última pesquisa. Essas pesquisas, Glauco, elas são muito relativas, porque elas medem a intenção de voto no conjunto do país. Mas a eleição não é nacional. A eleição é em cada distrito. Você teria que fazer 577 pesquisas para saber qual a perspectiva de cada bloco no Congresso, na Assembleia Nacional, que é o importante. O Senado não tem importância na França. Aí mostra o seguinte. Então, é um cálculo aproximado. A extrema-direita teria de 210 a 250 cadeiras. A Nova Frente Popular, esquerda e centro-esquerda, até 210. O Macron, que é essa maioria presidencial, terceira força, de 75 a 105. Eu tenho a impressão que vai ser menos, Glauco, porque a eleição é polarizada, em dois turnos. Então, não adianta você ter 15%, digamos, 10%, porque como a eleição é majoritária, em cada distrito, muito provavelmente, em primeiro lugar, vai estar ou a esquerda ou a ultradireita. Em segundo lugar, vai estar ou a esquerda ou a ultradireita. E o macronista vai estar em terceiro. Então, muito dificilmente esse cara vai ganhar, ou essa cara vai ganhar, porque a eleição vai polarizar e ninguém vai votar nessa pessoa. Então, esse cálculo aqui está superestimado. Enfim, se esse cálculo, noves fora tudo aqui, tiver certo, há um risco ainda da ultradireita pegar a maioria e eleger o primeiro-ministro, que é a Assembleia Nacional, quem escolhe. Ele é mais ou menos tão poderoso na França quanto o presidente. Porque você junta o Rassemblement Nacional, a reunião nacional, que tem 210 a 250, mais os republicanos, que estão divididos. Porque é uma ala deles, inclusive o presidente do partido, quer fazer frente com a frente nacional. Então, há o risco ainda da ultradireita eleger o primeiro-ministro. E seria terrível do ponto de vista geopolítico, simbólico e tal. Agora, tem um fato novo. Porque a esquerda e a centro-esquerda estavam divididas há muito tempo, a mídia sempre espicaça, faz intriga, favorece essa divisão, mas se uniram. E com um forte apelo junto aos movimentos sociais, que isso é muito importante, porque isso ajuda a cimentar a unidade e, principalmente, o entusiasmo das pessoas nas eleições. A eleição é agora domingo e o segundo turno no outro domingo. Então, vamos... Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Eu queria te mostrar um gráfico aqui para você que está assistindo que a evolução é impressionante, Glauco, o declínio do centro político na França como em muitos outros países do mundo. O centro é essa curvinha aqui amarela. O mapa é da Wikipédia, o gráfico é da Wikipédia, as cores são meio fracas. Desculpa. Você vê que em 2022, no comecinho do gráfico aqui, na parte mais à esquerda, é a força majoritária, é o Macron. Essa curva amarela aqui que vai caindo, 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 caindo. A grande fenômeno é assim. A esquerda, os partidos, a frente, frente nacional, esquerda e centro-esquerda, ela não consegue aproveitar o descrédito da política, não consegue apresentar uma alternativa. É o gráfico vermelho. Você vê que ela está um pouquinho mais, devia ter, não estou enxergando aqui, mas passa de 25% para 26%, por exemplo. Já a frente nacional de ultradireita, que estava menos do que 20%, ela passa mais de 30%, 35%, porque ela captura todos os votos do centro-direita, liberais, que é o Macron, que é a curvinha amarela, repara como cai, era líder, agora está em terceiro, longe dos dois primeiros, e dos republicanos. Olha, que essa outra curvinha aqui, azul, embaixo das três primeiras, que sofrem um declínio muito grande também. Então, é um pouco esse fenômeno do afundamento do centro em muitos países e na França está assumindo uma condição muito dramática. A extrema-direita, na verdade, o crescimento dela em geral, ela aniquila a direita e a centro-direita. Ela, inclusive, consegue, ela e fagocitar, como se o direitista, ele passa a agir como extremista. Agora, Antônio, é interessante a gente ressaltar também nessa tentativa do Macron que ele pensou que ia enfrentar uma esquerda dividida. E aí, na França, além de você ter a questão da eleição em dois turnos e de ser distrital, que são duas características muito distintas do resto dos outros sistemas políticos que são, que tem o parlamento forte, mas existe ainda uma barreira de 12,5%. Então, os partidos de esquerda divididos, provavelmente, parte deles, ou só um, iria conseguir chegar e passar ali para o segundo turno. 12,5% é a barreira para ir para o segundo turno. 12,5% para ir para o segundo turno. Isso, exatamente. Então, quer dizer, com eles unidos, agora, o jogo muda. Muda totalmente. E aquilo que o Macron estava calculando, ou seja, de repente, a maioria dos candidatos do partido dele irem para o segundo turno e por gravidade trazerem os votos da esquerda, pode ser o contrário. Exatamente. Então, na verdade, os candidatos de esquerda que vão acabar trazendo alguns votos, eu não digo todos porque a gente sabe que, infelizmente, tem uma sendo direita, uma direita que é autoritária, que entre esquerda e extrema direita prefere a extrema direita, mas a maioria não. A maioria não age como os veículos, inclusive, de mídia da própria França, que, nesse momento, estão batendo a doidada na esquerda e até esqueceram um pouquinho a extrema direita e estão batendo na esquerda justamente para ver se dá um gás para o Macron conseguir aí superar, mas, por enquanto, as pesquisas mostram que não está adiantando, não. E é impressionante que o Macron está nessa também. É um patife, porque ele, nas duas eleições em que ele foi eleito presidente, ele contou com os votos da esquerda. A esquerda, que muito coerentemente, para evitar a vitória da ultradireita, apoiou o Macron no segundo turno. E o Macron, logo em seguida, nessa última eleição dele, traiu completamente esse voto, abrindo uma contra-reforma da Previdência, que despertou a mobilização dos sindicatos, da população, impôs essa contra-reforma por meio de um dispositivo autoritário da Constituição. A Assembleia Nacional nem votou a lei. Foi aprovada praticamente por decreto, uma reforma constitucional que alterou, reduziu, cortou direitos previdenciários. E agora, o alvo principal de ataque dele é a esquerda, não é a direita. Ou seja, ele errou em tudo. ele fez um governo que levou a curva de aceitação dele, a curva de popularidade dele a escorregar, a cair a metade do que era, apenas dois anos, a suscitar o crescimento da ultradireita. Depois, ele convocou eleições de uma maneira totalmente atabalhoada, ele não tinha obrigação nenhuma de convocar eleições, sabendo que ia beneficiar a ultradireita e ia dar para a ultradireita um espaço muito maior no legislativo, na Assembleia Nacional do que hoje e ele se derrubava. Por causa disso que você falou, a união da esquerda vai fazer com que em quase todos os distritos a disputa seja direta, direita e esquerda. E é interessante porque o nome da frente, a frente popular de esquerda, evoca ainda quando os partidos de esquerda se uniram a primeira vez em 1934, depois eles se elegeram em 1936 e ali aquele governo foi um governo no sentido de avanço dos direitos dos trabalhadores, quer dizer, foi regulamentado o direito à greve, tiveram ali a redução da jornada chegando a 40 horas semanais, o senhor Antônio, a gente está falando da França na década de 30 tendo um governo de esquerda com 40 horas semanais, coisa que o Brasil ainda não tem. A jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas. E estamos nos distanciando, porque agora com a terceirização, com a plataformização, com a informalização, cada vez menos pessoas têm esse direito de 44. Exatamente. Enquanto aqui inclusive tentam, parte da mídia, alguns economistas de sempre, alguns think tanks liberais tentam, por exemplo, pautar a desvinculação dos pisos previdenciários do salário mínimo, lá a Frente Popular está prometendo aumento de salário mínimo, está prometendo reajuste, está prometendo uma política de valorização. Então, quer dizer, são uns sentidos muito distintos. A gente não sabe se a esquerda vai ganhar de fato as eleições parlamentares, mas a pauta dela, inclusive aqui eu vendo assim pensando, caramba, aqui a gente, quando se fala em regra de ouro, é regra de ouro fiscal, existe esse termo aplicado para o fiscal, lá eles querem uma regra de ouro climática, na verdade, para você respeitar ali, conjugar na prática o econômico, social, com a preservação do meio ambiente, porque existe uma emergência climática e a esquerda na França reconhece isso. Então, é uma pauta muito interessante, a gente está falando de um país que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, junto com a Alemanha, dos dois países mais importantes do continente europeu, então, o que acontece lá tem influência no resto da Europa e tem influência no resto do mundo, é por isso que a gente tem que ficar muito atento para o que acontecer e para o tipo de pauta que vai ser discutida e como que vai se dar essa eleição, mas assim, por enquanto, está dando ruim para o Macron. e como que vai ser no resto do Brasil? Obrigado.